Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera dessa vez aqui gurizada vou estar trazendo uma gameplay da nova arma que eles liberaram aí pra nós galera essa que vocês estão vendo aqui mano, HG-40 galera, lá diretamente do COD-5 né cara MP-40 se eu não me engano que era lá, não tenho certeza mas vamos jogar aqui com ela, eu vou colocar aqui o Empunhadura e o Alta Cadência beleza essa arma aqui tem uma cadência de tiro bem baixa, então acho que o Alta Cadência aqui vai estar dando uma ajudada pra nós dar uma brincada aqui com ela beleza, só lembrando cara que eu tô na conta aqui do Black Game cara ele me emprestou pra me trazer a gameplay pra vocês, então muito obrigado aí velho por ter emprestado a conta e vamos embora a gameplay beleza, então vou dar aquele leve cortezinho, vou procurar uma partidinha aqui e assim que eu achar eu volto beleza, aguardem aí voltamos aqui gurizada, mapa Redwood, mata mata em equipe vamos lá galera, vamos ver qual é que é dessa HG-40 aí, vamos ver se ela tá top vamos simbora, a partidinha vai tá no começo vamos tentar arregaçar com ela aí galera ela lá no COD-5 era muito boa mano, gostava muito dela conexão não tá das melhores mas é o que tem pra hoje velho, vamos tentar pegar um Raps aí representar aqui com a arminha nova ela tem um Fire Rate muito baixo galera, então por isso que eu coloquei o o Alta Cadência pra ver se dá uma ajudada mano já vamos andar pela parede aqui ó bom meus garotos, eu não vou... sai daqui cara eu não vou ir por ali porque os caras tão camperando atrás do Red Glitch então vamos dar a volta no respaldo aqui que é melhor opa, tem um cara aqui hein beleza tem outro vindo aqui já morreu mais um tem mais um vindo aqui galera escutar os passos é muito delícia né cara tem um cara vindo aqui tinha dois aí não dava né mano, eu errei todos os tiros também mas tava vindo dois lá, não tinha como vambora, vambora tamo aquecendo com ela aqui galera ó o cara aqui opa, cadê o cara velho tá vindo aqui o vagabundo beleza beleza eu particularmente não gosto muito de jogar de SMG mano mas é o que tem pra nós né cara, vamos esperar o cara vir aqui vaza soltei essa merda sem querer a gente pega mais um pelo menos cara, mais um beleza, matei, boa garoto 140 pontos a gente precisa hein galera ó o cara lá mete a carosca beleza, 40 pontinho sai daqui velho beleza já começamos aqui com o espectro o problema é que eles tão destruindo o Vant mano aí fode né cara mais 140 pontinho galera dá pra gente conseguir vamos ver se a gente pega o in aqui beleza 40 pontos pro Raps ah o cara roubou minha kill é sério velho vai lá se o helicóptero matar um a gente pega o Raps mano 13 barra 1 já deixa eu pegar o cara aqui ó vai cara, pete a cara aqui velho boa pegamos aí de 10 Roll and Thunder ali Roll and Thunder é foda né velho toma aí cara não mata eu não ah é, é eu pensei que era inimiga cara 15 barra 1 vambora os caras vão vir aqui ó sabia que tu ia vir aqui cara ai vem cá nas costas galera meu Deus morri de trouxa cara morri de trouxa mano o cara se matou acho também depois 21 barra 2 tamo indo bem mano caralho aquele cara ele cagou também ele me acertou um headshot mano eu devia ter me deitado e matado o cara vai lá Raps mata ele lá velho nossa que eu matei esse cara maluco agora eu comecei a morrer mano morri 3 já o Raps não matou muita coisa os caras ficaram camperando também né esse mapa aqui é bom pra streak aéreo porém ele tem muito lugar que tu pode ficar em cima e o Raps não mata tem um cara aqui tem dois aqui mano ó o cara saiu voando ali beleza ele tá aqui ó matei eles vão vir daqui galera cadê os cara tá aqui ó deixa eu te matar meu filho boa garoto o respaldo tá muito bagunçado cara ah morri cara meu Deus velho o cara não matou os cara mano a partida não tá tão frenética assim mas a gente já pegou o Raps mano foda é que esses caras estão camperando cara vem pode vir não vem então vou vazar porque eu não quero morrer de graça pra ti vamos tentar dar a volta aqui mais um Raps até dava mano mas esse cara tem que vir pra cima velho aí eu não mato o cara ó meto bala no cara e não mata ahá quase morri o cara cagou também ali no Hipfire hein mano vambora matei matei tá vindo o cara lá beleza eu vou dar uma camperada foda-se mata não ai caralho peguei mais um velho dá mais um Raps ainda mano eu não tô conseguindo sair daqui cara agora eu saio ah rouba minha kill não cara ai galera o Double Raps ao vivo mano vambora camperei no final galera me desculpe mas velho não dava pra sair dali cara os cara tava tudo saindo ali veado caralho carai tô vivão não tinha como sair dali mano os cara tava dando um respawn ali velho ó o cara aqui ai a farinha cunha nossa vai lá boa bom galera espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like favorito perto da divulgação do vídeo e do canal e me deixa um comentário o que vocês acharam dessa gameplay jogando aí de HG40 gostei bastante cara a arma tá bem top fiquei 46 barra 5 dei uma camperada ali no final eu reconheço isso mas não tinha como sair velho os cara tava tudo nascendo ali então conseguimos matar bastante conseguimos pegar Double Raps ó se eu não tivesse pegado 6 assistências tinha sido 50 a mais hein então tá aí galera vou me despedindo por aqui lembrando mais uma vez que eu vou trazer uma gameplay jogando de Dark Matter aqui na HG então fique ligado aí no canal então vou me despedindo por aqui falou até mais e fui